Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês como conseguir o troféu de versão em temática de café. Esse troféu vocês vão conseguir em Watery em Return 3. Então a gente aqui na cidade de Watery, quando vocês estiverem na lojinha aqui dentro do parque, o que vocês vão fazer? Vocês estão vendo aqui esses balões e esse cartaz e esse mapinha que tá aqui. Tá aqui a roda gigante também. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui pelo lado direito e vocês vão encontrar esse urso que tá aqui na frente. Tá ali a roda gigante. Olha ela ali. Ok? Então a única coisa que a gente tem que fazer é dar um tiro no urso. Pronto. Troféu conquistado. De boa? Então é isso aí, galera. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!